MÚSICA MÚSICA Aqui é o Fabio Alagoano e dessa vez a entrevista vai ser com o seu Foí, esse aqui é meu sogro E vamos conversar um pouquinho aqui do que passou no tempo dele, tem muita história para contar E vamos conversar um pouquinho aqui e espero que vocês acompanhem Esse aqui é Foí, mora aqui em Olho da Água das Flores, muitos anos que ele mora aqui E vamos começar a fazer as perguntas a ele, beleza? É isso aí pessoal, esse aqui é o Foí de Olho da Água das Flores para o Brasil e o mundo Foí, eu queria saber e muita gente gostaria de saber Você nasceu em qual cidade? E aí eu nasci no município de Itapera No município de Itapera É Agora quando eu nasci ela até nasceu, agora no município de Itapera Qual é o nome de lá, o nome? Salgadinha Salgadinha Eu nasci no Salgadinha Mas você ainda tem família para aquele lado lá? Não é o povo Zé de Marroa E é? Eu sou, meu pai é a família de Marroa Tá vendo aí pessoal? É Foí tem muita história para contar aqui rapaz Foí é um conterrâneo aqui de Olho da Água das Flores E meu avô, meu avô é o Bachagano, Zé Zé de Miguel Zé Zé de Miguel, é? É É É isso aí pessoal Vamos aqui conversar um pouquinho sobre o que se passou nesse tempo dele aqui né Por aqui no sertão alagoano Quando você chegou aqui em Olho da Água das Flores, foi em que ano? Eu cheguei aqui, eu tinha idade por 12 anos 12 anos de idade, era? Foi É E essas casas aqui nessa rua, tinha muita casa aqui ou era pobre? Era laguna, aqui não tinha nem luz Era só mar Era cidade, o município é de Santana, Santana do Panema Ah, então mudou muita coisa né? Foi, mudou muita coisa Mudou muita coisa rapaz Foi Eu fiquei sabendo também que você era jogador de bola É verdade? Era goleiro Goleiro era? É Qual foi o time que você já jogou? Joguei aqui no Santa Cruz Ainda peguei um time do céu ainda Um time do céu? Foi Rapaz, eu vi a história né? O pessoal fala muito que você era um goleiro muito bom Muita gente vai lembrar dessa pergunta que eu fiz aí pra você E também quando você chegou aqui no Olho d'Água das Flores tem a história do lampião que passou por aqui, isso aqui é verdade? Passou 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 aqui no Olho d'Água 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 da mãe do Valdemar Leocada da mãe do Valdemar é muita história né e nesse tempo todo você já viajou já morou em outra cidade não? não, sempre depois saiu lá do depois saí da Baxagandi para aqui só aqui em Bordágua não fui morar no cantinho mais não fiquei aqui mesmo muitos anos hoje até 76 né 76 76 anos e está aí inteiro está vendo aí é isso aí eu fui pessoal e também tem uma história do que você trabalhou na padaria do meu pai e trabalhou na padaria de quem? na primeira padaria ele pegou eu lá da Baxagandi para aqui aí eu já morava lá da então você trabalhou lá na padaria quantas padarias você trabalhou aqui depois que cresceu eu só bebeu oito padarias oito padarias e meus patãos o que trabalhou na padaria já morreu tudo e foi rapaz o tempo vai passando né só tem pedo padarias é só tem pedo padarias e Zé Henrique e Zé Henrique e Manejolinha é até Manejolinha ainda trabalhou na padaria do meu pai agora foi eu lembro quando eu era uma criança pequenininha aí eu lembro que você trabalhou na padaria lá e tinha um fogo que apareceu um fogo corredor é verdade isso aí? foi e como foi essa história? E aí eu estava eu estava eu estava forneando pão aí naquela vaga aí eu saí para fora né aí eu vi Aí o fogo correu lá lá na terra de Zé Dora, andando cercado, e aí eu vi só um fogo, aí virou dois, virou três, aí não vi mais, aí eu vi, foi assim na casa, neguíto. Eita, rapaz, aí teve medo na hora, não? Tá, aí corri pra casa, não saí mais não. E era grande o fogo? Era um fogo pequeno, aí ficou grande, aí virou em três, aí quando eu olhei, quando saí pra ver de novo, aí não tava mais. Tem pessoas que contam, né, tem pessoas que dizem isso aí não é não, mas olha aí. Não mais tem, mas isso. Mas nesse dia você presenciou fogo com muito medo? Nesse dia eu vi fogo corredor. Eu foi, entendeu? É a cara bem meldinha, com uma cara de som aí. Ixi, marido. Pois é. Foi, agora me diz uma coisa. E também tem uma história aí, não sei se você já viu falar, ou se é verdade, ou se alguém que você conhecia chegou a ver. Essa história de lombisome. Isso é... Alguém já viu? Alguém você lembra se alguém já contou pra você o que aconteceu ou não? A como é a história? Lombisome, negócio de bicho. Lombisome? Sim. Ah, lombisome não existe. Existe? Existe. Tá vendo aí, pessoal? É. Tem alguma história aí de algum que você... Até aqui, aquele matador, tem um cara ali que virava bicho, na Zaté Gonzaga. Aqui? Sim, aí foi, aí foi, foi tentar com o dedo preto, lá na cidade do avião, aí o dedo preto viu, ouviu aquele bicho, assim, aí, aí foi se pingar, disse, não, matou, não, aí exibirou, disse, sou, 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 sou colega, aí foi embora. Mas isso foi verdade mesmo? Não, foi verdade mesmo, porque você, porque você não conhece o bicho preto preto, se você conhecesse o bicho preto preto, você conhece mais ele. É mesmo, né? É. E também tem a história de uma, que o pessoal fala muito, né, casa mal-assombrada, existe? Existe, existe, existe e ainda existe ainda. Não, agora não existe agora, porque o padre, o padre tudo, assim, levou a missa naquelas casas que, que parece, né? Ele vai lá, assim, levar ao mesmo? Eu trabalhava lá em Jacó, tinha, assim, uma mulher que morava, assim, perto de Jacó, na, 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 na casa de Julapurdo, é, 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 saia pra fora, vivia com, contava dentro de casa e os candelos acendiam. Acendiam? Oxê! Acendiam e apagavam, aí eu fui, até quando ele correu, aí ela foi se embora, aí veio outras pessoas, aí não mandou o padre bezer. Aí acabou isso, né? Aí acabou isso. Não, não, não. Primeiro existia esse negócio. Tá vendo aí, pessoal? Aí agora ninguém vê mais, aí não vê ninguém falar mais, mas era mesmo. É, muita, muita coisa que acontece, né, que a gente fica pensando, né, um pouco. O carro virava bicho, virava um cachorro, virava um porco. Diz que tem um negócio de uma, de uma, de uma mulher também que virava uma porca, é verdade isso? É, é verdade, virava uma porca. Tinha uma que corria pro lado de pão de açúcar, essas coisas aí. É, pão de açúcar. Tinha uma porca. Tinha uma porca. É, tem um cara, aí, 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 virava um bicho, baboso, sergipe, vinha da Paz da Sul. Tá vendo aí, hein, rapaz? E me diz uma coisa. É, vamos mudar de assunto agora um pouco e vamos falar um pouco de passarinho. Passarinho? Você criava passarinho, não é isso? Criava. Muitos passarinhos, não é? Muitos passarinhos. 24 gaiolas. 24 das gaiolas. 24. Eu lembro uma vez que eu cheguei aqui, aqui na trilha, aqui, não dava pra ver a trilha não, é só gaiola, né? É, né? Quando você via, eu tinha uns 40 gaiolas. 40, né? É, né? E a mulher tem raiva quando você criava os passarinhos? A gente tem raiva, ela pega. Deixa o passarinho. Tem que criar os bichinhos soltos, né? É, né? É isso aí, ó. É isso aí, ó, foi aí. Agora, me diz uma coisa. É... Tem uma história que o pessoal fala que tem uma cobra preta. Cobra preta? Sim. Tá por aqui, não tem? Tem. Não, mas diz que tem uma. Vou ver o menino, ó. Aí perguntou se aqui tem... Você tem coba preta, a gente conhece. Tem, todo mundo tem coba preta. É, mas tem uma que diz que ela mamava nem mulher de resguardo, é verdade. É, porque... Não, não é? Não, não é? Eu sou curado. É? Sou curado modista. Porque nós morávamos no Sagadinho. Meu pai estava lá, a pava no Jacaré. Aí quando chegava de noite, aí trofou a cobra no espelho da minha mãe. E foi? Foi. Aí meu pai matou, matou a cobra. Aí derrubou o leite de sua figa. E aí o rabo dela, ela botava na minha boca. Oh, chefe! Pois é. E a mama não despediu minha mãe e aí o rabo na minha boca. O rabo da cobra. Mas ela chegou... A cobra preta. Chegou a morder a você... Não, ela não morde não. Ela só fez a mama mal. E é? E a cobra preta não é veneno não. Aí você ficou curado como? Eu fiquei curado porque tinha uns curadores lá na feira. Quando eu fui pegar assim... Ei, rapaz. Você é curado, né? Nossa senhora, senhora minha cobra morre. Ok. E eles falavam isso, né? Não, eu sou curado mesmo. Olha, José, meu irmão, Cascavel deu três pregadas nele. Aí ele morreu. Deus está vivo. A Cascavel. Se chega a saqueia, eu mandei ela contar a história. Rapaz, ué. Está vendo aí? E ele mora na onde ele? No boqueirão. No boqueirão. É chamado Cobra Fumando. Ah, o apelido dele. E é? É o final da vez que eu vou ter. Ele não morreu, né? Hein? Ele não morreu da Cascavel. Não morreu da Cascavel. Aí chama Cobra Fumando. Rapaz. Agora... Agora quando ele é novo assim... Dá aquele noizinho de cabeça nele, sabe? Bem pouquinho. Mas ele... Aí com três dias... Quando a Cobra Mordeu... Ele... Pra cá do Kuhá lá no Veipindu... Lá no Xaxéu... Ele... Ele chegou... Chegou... Foi... 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 Foi apartar... Apartar o... Os bezerros. Ó... Deixar os bezerros no covaco. Ou a... A vaca... Que soltou o bezerro, né? Aí quando chegou... Com... A Cobra tinha mordido assim com ele... De tardezinha. A base de... De quatro e meia. Da tarde. Aí a Cobra deu três pegadas numa moita. Aí... Aí... Aí eu fui buscar as pingadas. Bem pertinho... Bem pertinho da casa... Aí chegou... Foi buscar as pingadas. Quando foi buscar as pingadas... O... O Cascavel não tava mais. Aí quando tem dia... O Cascavel tava... No meu carro... Na moita. Já morrendo... O Cascavel é assim, rapaz. Pois era... Ah... Porque... Porque... Eu já tinha mamado a minha mãe... Não há duas vezes. Foi dormindo. Foi dormindo. Sim. Foi dormindo. Aí ficou bem curado. Tá vendo? Da hoje... Se eles tivessem vivo... Que andasse aqui... Eu mandei contar a história. Pois assim... Eu pensava que... Isso aí não era... Não era... Não era verdade não. Eu pensava que não era verdade, né? Isso. Não mais era verdade. Mas é verdade, né? Até... Eu estou curado também... O negócio de Cobra. É, Pai. É... Graças a Deus. Eu já pisei uns três cobras. Ela acima os pés... E ela rolava os meus pés... E... E... Não chegou a morder. Tá vendo? Então você é curado mesmo. Graças a Deus. O negócio de Cobra é só curado. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o Foí. Aqui do Olho do Agro das Flores. Contando um pouco da... Trajetória de vida, né? Da história que ele tem aqui pra contar. E me diz uma coisa, Foí. Você já foi... Caçar passarinho à noite. Faxiar. O pessoal fala, né? Faxiar. Isso. Não. Faxiar. Não. Mas esse negócio de Caipora. Eu ia pegar passarinho... Aí eu ia pegar passarinho no mato... Com uma galera de soprão. Mas é... Mas é... Mas é... Caçado nunca... Fui caçado no leite não. Mas chegou a haver algum... Algum espanto assim no mato? Quando você ia pro mato? Chegou não. Não, né? Não. E Caipora? Isso é verdade? Caipora. Isso. Caipora... Mas nunca viu Caipora. Nunca viu não? É... Caipora diz... Só com três. Com três, né? Com o corredor. Caipora. E diz que se ela... Se não colocar um fumo lá na estaca... É... Diz que... E ela... Ela pega o fumo... E carrega. Se não fizer isso... Ela pega um... Um... Triga, né? E mete nas costas do povo. Isso aí é verdade o que o pessoal fala, né? É... Isso aí não... O negócio tem que ser não. Sabe não, né? É... É isso aí, pessoal. Esse aqui é o Foir. Aqui de Olhaga das Flores. Conversando um pouquinho com ele aqui. Depois a gente vai fazer... Tentar fazer uma live ao vivo, né? E você vai fazer a... Algumas perguntas a ele. Ele vai responder pra vocês aí. Qualquer coisa. Eu fui pegar a bola... Lá... Lá dos Carneiros. Aí eu fui pegar a bola dos Carneiros. O... Sota Cruz. Sota Cruz aqui da Cruz, né? Aí... 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 O... 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 O dono do time, elas... Comer. Aí eu cheguei nos Carneiros. O time jogando. Umas três horas da tarde começou, né? Aí fui pegar a bola... Um... Assim... Aí... O sol quente, né? Aí eu fui pegar a bola... Fui pegar... Foi a soma da bola. E a soma caiu... E aí a bola caiu no gol, né? É. Aí eu peguei a bola... Aí... mas o cara do... do... ali... do... Pé dos Carneiros, óbvio Montequeiro? Montequeiro, pra cá A Furna? Não é, era pra cá não é Era aquele carro que... Vê costar do gato, como é o nome daquela rua? Mulatinha? Sim, Mulatinha Era o carro do Mulatinha, um negócio que a gente fez Aquele de farinha, lá no mercado aqui Aí nós tocamos o Carnado Aí o cara, pra bater a falta Aí o cara, o cara diz Eda, tá feito foi o Carnado Eu disse, tá feito Olha a bola foi Os caras dizem, olha a bola Quando fui pegar a bola, foi a soma da bola Aí eu peguei a bola na rede assim Aí fui pegar o juiz Pegar o juiz Aí o juiz disse assim Não é coisa Você Tá pegando bola, tocando passarinho Já soquei E aí a marca leva e Ah Agora pega o mesmo Aí eu conto aos caras Tem um cara de rei Olha, tem um cara de batalha Jogado no time do céu Já viu essa história, rapaz Já viu essa história Aí quando eu chego lá no batalha Deveu assim Cadê a soca de canada Eu disse, tá o canada Tá lá Bebeu assim O cara pega o suco também Jogado no time do céu também Baiaco Baiaco É, quando eu chego Pegar o suco Baiaco pega o outro Desenho Foí Cadê a pena do canada Ele disse, tá em casa É isso aí pessoal É isso aí pessoal Esse aí é meu suco Foí Aqui de Olhando das Flores Para o Brasil e o mundo Espero que vocês tenham gostado Dessa conversa que a gente teve aqui E em breve Vou tentar né Vou ver se eu consigo fazer uma live Pra gente responder o pessoal ao vivo aí Para todo mundo aí Beleza? Um forte abraço aí para todos vocês Fiquem todos com Deus e até a próxima Valeu Tchau Manda um tchau aí Foí Assim ó Tchau Tchau Diga aí Em breve tem mais Aqui é breve tem mais Até tem mais outra conversa Valeu